Dentro desta campanha do Setembro Amarelo, nós temos trabalhado com muitos aspectos dessa campanha Vem Pra Vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre a ansiedade. Calcula-se que 10% da população brasileira sofre de distúrbio de ansiedade. A ansiedade é uma emoção normal no ser humano. Ela é um mecanismo de defesa do nosso cérebro que alerta em determinadas circunstâncias, em determinadas situações em que nos encontramos. Pode ser por causa de uma prova a que vai ser submetido ou sobre uma decisão importante de nossa vida que precisamos tomar. Naturalmente existe esta ansiedade. Mas quando isso se torna crônio, se torna continuado insistentemente, ele se torna uma doença que é conhecida como distúrbio de ansiedade. E como é uma doença, é necessário que se busque recursos para curar essa doença, para sanar essa doença. Se a doença precisa de profissionais que vão lhe ajudar. profissionais da área emocional, profissionais da área de saúde, biológica, para que você possa ficar curado ou pelo menos amenizar os sintomas da ansiedade. Então, se você tem percebido que você tem ficado constantemente ansioso, talvez você já esteja sofrendo de distúrbio de ansiedade. E é importante, para que você tenha vida plena, que você tenha vida em abundância, a que você procure um profissional, procure ajuda, para cuidar do seu bem-estar físico e emocional. Não é um problema espiritual, é um problema emocional. E a Bíblia nos dá ensinamentos para não ficarmos ansiosos. Jesus, nos seus ensinos, registrado por Mateus, no capítulo 6, versículo 25, ele diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, não pelo que há de comer, nem pelo que há de beber, nem pelo quanto vosso vestir. Não é a vida mais importante do que o comer, o beber e o vestir? Então, o Senhor Jesus nos ensina isso. A nossa vida é mais importante do que aquilo que nós vamos vestir, do que vamos beber, da prova que vamos fazer, da dificuldade que temos que resolver, do problema que temos que resolver naturalmente da vida. Então, você precisa aprender com Jesus, o que ele nos ensina. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Também, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7, tem a solução para a ansiedade, solução para muitas coisas que possam estar causando a sua ansiedade. Diz assim o texto, Lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Veja bem, a proposta é que você lance sobre o Senhor todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade, todo o seu medo, a ansiedade produz medo, todo o seu medo, lance sobre o Senhor. E eu quero citar mais um texto da palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A sua ansiedade tem cura. Pode ser com a ajuda de um profissional, deve ser com a ajuda de um profissional. Mas você também precisa se ajudar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não deixe que o medo, a ansiedade, domine o seu coração, domine a sua vida. Lance sobre o Senhor, e Ele tem cuidado de você. e Ele tem cuidado de você.